Boa tarde, Fiel Bicolor. Falamos direto da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, local da partida entre Paissandu e Ipiranga, válida pela sexta e última rodada do quadrangulado Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021, véspera da partida, a gente bate um papo com o técnico João Brigatti, vai falar da preparação da equipe para esse jogo tão importante para o Paissandu. Professor, boa tarde. A primeira pergunta da entrevista coletiva é do Matheus Miranda, do Portal Cultura. Ele quer saber como é que o Paissandu está encarando essa decisão diante do Ipiranga. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer falar com o nosso Fiel Bicolor. Véspera de um jogo tão importante, eu acho que é a batalha final, para que a gente possa conseguir vencer a guerra. Esperamos que todos os nossos atletas, todo o nosso elenco, toda a nossa comissão técnica esteja empenhada, estejam mobilizadas para que esse jogo dê suma importância para todos nós. Como eu já disse, é a batalha final e nós estamos preparados. Viemos para a Edestim, buscarmos a vitória, independente de qualquer situação, sempre respeitando o adversário, mas propor o jogo, sempre em busca do nosso resultado positivo. Como a gente tem passado para os nossos atletas, é tudo ou nada e só depende de nós. Felizmente, nós chegamos no último jogo com totais condições e só dependendo de nós. Então, a gente acredita demais nesse elenco e é com esse espírito que a gente vai à luta. Agora vamos para as perguntas do Tiro Loma West, do Jornal Diário do Pará. O Paissandu já soube se defender bem quando foi preciso e ir para cima quando foi necessário. O que esperar do time amanhã, Brigatti? Que faça a mesma situação, que se defenda bem. Nós vamos enfrentar um adversário perigoso, principalmente no setor ofensivo deles. É um time que ataca demais, ataca constantemente dentro da partida. A gente tem que saber se defender e também propor o jogo. Nós precisamos ter uma equipe equilibrada, uma equipe bem organizada, para que a gente possa neutralizar os pontos fortes da equipe do Ipiranga e, ao mesmo tempo, a gente poder ter a posse de bola e levar perigo à equipe deles, porque o objetivo nosso é dar vitória. E para conseguir esse objetivo, você tem que atacar a equipe adversária, você tem que ter uma equipe equilibrada no setor ofensivo também e para poder criar as oportunidades e converter eles em gols. Quando aceitou voltar ao Paissandu, deve ter sido pensando nesse dia. Bate um nervosismo em você também, uma ansiedade para esse jogo? Não, não. Não bate nervosismo. Eu sou totalmente elétrico. Eu estou aqui muito motivado. E, lógico, quando eu fui contratado para o Paissandu, como treinador do Paissandu, eu vi que tinha inúmeras situações. Primeiro era a gente se manter na Série C, que a gente estava numa situação tão difícil. Depois, a gente conseguiu, dentro do grupo, uma classificação para o quadrangular. Conseguimos a classificação para o quadrangular. E aí, sim, o maior objetivo, que é o acesso. Isso está na cabeça de todos nós. Conseguimos chegar aqui, como eu já falei, na última rodada, só dependendo de nós. E espero concretizar e a gente finalizar esse campeonato com acesso, que seria de suma importância para todos nós. Acho que o Paissandu não merece estar numa situação dessa. E, sim, merece subir de patamar. E hoje, o que tem no cardápio, na verdade, é a Série B, que seria espetacular para todos nós. Agora vamos para as perguntas do Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Ele lembra, Brigatti, que ao final do jogo passado, você lamentou o primeiro tempo, mas falou em pontos positivos do time. Ele quer saber o que dá para trazer de bom do resultado do Clássico para a decisão de sábado. Dois tempos distintos que a gente tem que esquecer o primeiro tempo, que sirva de lição, como serviu. Espero ter passado isso para nossos atletas ao longo da semana. Foi uma equipe que não teve a posse de bola, uma equipe que aceitou passivamente a marcação do nosso adversário. E isso não pode acontecer. Já no segundo tempo, foi uma equipe que foi para cima, criou várias oportunidades, teve coragem e muita coragem para poder jogar. Criamos algumas situações que poderiam ser convertidas em gols. Para você ter uma ideia, o goleiro da equipe adversária foi o melhor em campo na segunda etapa. Então, mostra que nós criamos oportunidade, tivemos uma situação totalmente diferente dentro da partida. O comportamento nosso foi de buscar o gol, foi de toda hora buscar um resultado positivo. E espero que tenham, todos nós, tenhamos passado por essa situação e aprendido. Que a gente, para se vencer uma partida, tem que ter uma imposição física, tem que ter uma imposição técnica. Lógico, uma equipe equilibrada se defendendo também, mas sempre buscando um resultado positivo, que é esse o pensamento nosso. Mais uma pergunta. O acesso à Série B muda ou não o seu patamar como técnico de futebol profissional? Olha, eu, o ano retrasado, em 2019, já consegui o acesso à Série B com o Sampaio Corrêa. Espero repetir esse efeito pelo Paissandu. É um gosto muito saudável de a gente poder conseguir o acesso, principalmente com uma equipe tão maravilhosa, com uma instituição tão maravilhosa como o Paissandu. E lógico que eleva o patamar de todos, do treinador e principalmente da instituição. Esse é o objetivo nosso. Primeiro, a gente sempre respeitando o adversário, eu gosto de dizer isso, para a gente ter, entrar em campo mobilizado e concentrado, sabendo da dificuldade. Lógico, conseguindo esse acesso para a Série B será importante para todos nós, tanto para o treinador, principalmente para a instituição. Para a gente encerrar a entrevista coletiva, Brigatti, a última pergunta também do Saulo Zaire, da Rádio Clube do Pará. Ele quer saber se você pretende permanecer na Curuzu, independente do que aconteça nesse final de semana, aqui em Erechim. Meu foco está totalmente voltado para esse jogo. Meu pensamento, juntamente com os atletas, para que a gente possa conseguir esse resultado positivo e, consequentemente, o acesso. E depois, logicamente, a gente volta a conversar com a nossa diretoria. Eu, por mim, como eu já disse anteriormente, eu não teria jamais saído do Paissandu, mas o momento agora é de pensar, único e exclusivamente, nesse nosso adversário, que é um adversário muito difícil e nesse acesso que está por vir, como eu disse, só depende de nós e nós temos que buscar.